Na minha opinião, ao longo da evolução da sociedade, eu sempre digo que a esquerda sempre foi uma minoria barulhenta e a direita uma maioria silenciosa. E os grandes protagonistas desse surgimento da direita, na minha opinião, é uma juventude que decidiu se posicionar. Então, uma juventude calada é uma juventude que se deixa ser controlada pelo Estado. Uma juventude que se posiciona é uma juventude que começa a fazer história. Então, acreditem muito que só o fato da juventude se posicionar, a gente consegue, sim, fazer história, mudar o cenário de um lugar, mudar o cenário de um Estado, mudar o cenário de uma cidade, mudar o cenário de diversos lugares só pelo posicionamento da juventude. Eu, particularmente, acredito que a juventude tem essa capacidade de se posicionar, principalmente na escolha. Quando você coloca um jovem que decide se candidatar, você, de fato, você vê que aquele jovem está vivendo um ambiente de inovação tecnológica, um ambiente de novas mudanças, tecnologias. E o fato da juventude se posicionar e decidir se candidatar já traz uma inovação para a política atual. Imagina, um jovem de 31 anos que decidiu se posicionar, ter um projeto tecnológico, inovações tecnológicas, isso agrega muito para a política em que ele está inserido. Então, acredito, sim, que se o jovem se posicionar e decidir se candidatar, ele conseguirá, sim, trazer tecnologias e inovações para que a gente possa, de fato, ter uma mudança e que essa mudança, de fato, modifique a vida da sociedade em si. Obrigado.